Fala galera, tudo bem com vocês? Uma das aulas mais maravilhosas que existe é essa aqui É nela que a gente vai entender como todo o processo da vida ocorre Ou como a manutenção e a determinação das características e funcionalidades do corpo Funciona e de todos os organismos, beleza? Quer saber mais? Então fica aqui até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender Agora, eu vou cumprir minha missão Aqui te explicando E você, cumpra a sua, dá aquele like, se inscreve aqui no canal Dá essa moral pra gente, pra gente continuar trabalhando e desenvolvendo firme Pra você não custa nada, é um clique Um clique, o que é um clique? Mas pra mim, isso significa muito Porque vai fazer esse canal desenvolver, beleza? Então conto com você Antes disso, roda essa vinheta É isso aí galera, vamos trabalhar? Vamos explicar esse processo aqui maravilhoso Você sabe que a sua molécula de DNA é uma molécula importantíssima Ela que regula todas as atividades no teu organismo Como assim Bilbil? Todas as informações, todas e quaisquer informações que você tenha Está encontrada na molécula de DNA É ela quem vai determinar e organizar toda a formação do teu organismo Como é que isso funciona? Você lembra que a sua molécula de DNA Ela é uma fita dupla Não é assim? Está aqui E você lembra que ela apresenta Os nucleotídeos Se ligam assim Olha eles aqui Por exemplo ATCG ATCC Não é assim? E você sabe que pela complementariedade das bases A adenina se liga com quem? Timina Timina com quem? A adenina C com G G com C A com T T com A C com G C com G Não foi assim? Tranquilo isso? Beleza? Olha o que vai acontecer Eu quero expressar o meu gene Então eu tenho que achar ele E eu tenho que entender como é que esse gene funciona Eu tenho que achar esse cara no meu material genético O seu DNA Ele apresenta vários genes Vários Vários Como é que eu sei Onde é o gene que eu quero A característica que eu quero Como é que eu vou expressar ela Mais ou menos assim No início de cada gene Eu vou representar aqui Só para identificar Existe lá Uma sequência de nucleotídeos Chamada de promotor É ele quem vai identificar o início do gene Então por exemplo Aqui eu vou ter O gene 1 Aqui Gene 2 Aqui Gene 3 E assim vai Então quer dizer que o meu promotor Indicar que começa o gene tal Gene tal Quer dizer gene tal Não tal gene Foi? Deu para entender? Só que eu não quero Na minha expressão Expressar tudo Eu quero um só Vamos supor Por exemplo A cor do olho Eu quero o gene Que determina A cor do meu olho Então é esse gene Que eu vou expressar Os outros Não me interessam Para aquele momento Ou para aquela célula E isso já é uma dica Importantíssima para você Bilbil Como é que eu A partir de uma única célula Comecei com uma célula Chamada de zigoto Formou isso aqui tudo Como é que essas células Agora são tão diferentes? Justamente Por conta do seu DNA O seu DNA Ele contém Todas as informações Aquela célula O ovo zigoto Ela tinha todos Tem tudo ali Só que ao longo Do processo de divisão Que vai ocorrendo As segmentações Vou formando células 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 E ocorre um processo Chamado de Diferenciação celular O que é a diferenciação celular? É justamente o processo Onde eu vou Ativar genes Ou inativar genes Ao longo desse processo Uma vez que eu inativo Esse gene Ele não vai se expressar Não vai determinar A característica dele Que é o que a gente vai ver hoje Se esse cara Se mantém aberto Ele pode se expressar O gene se expressa Determina aquela característica Para aquela célula Por exemplo Imagina lá A célula do meu folículo capilar Do meu cabelo Existem genes ativos Sim, todos os genes Envolvidos no processo De manutenção do cabelo Agora Lá também tem o gene Que forma lá Será meu dedão do pé Ele vai estar ativo? Não Não vai estar Por quê? Porque não é um gene Que é expresso naquela célula Durante o processo De diferenciação celular Esse gene aqui foi Inativado Deixando ativo Apenas as regiões Importantes Para aquela célula Deu me entender a parada? Tranquilo? Então como é que eu acho? Vamos Eu quero expressar lá A cor do olho Vamos supor isso Lembrando que o processo De expressão gênica Culmina com a proteína Que é sintetizada Que vai realizar uma função E já já A gente vai ver isso aí Tudo hoje Segura aí Eu não quero que você Você quer entender O processo todo Então vamos trabalhar juntos Já deu teu like? Não Então eu não vou parar Brincadeira Eu vou continuar Dá esse like aí Dá um like Dá um like Dá um like moleque Olha aqui Achei o gene que eu quero Uma vez que eu acho O gene que eu quero É essa fase aqui Chamada de Identificação Achei o gene Beleza? Uma vez que eu acho o gene Olha o que acontece Eu não vou abrir A molécula do DNA Como um todo Eu vou abrir apenas A região que me interessa Beleza? Então vamos supor Que vai estar aqui As regiões do gene Olha lá São três as regiões do gene Importantíssima Para você A primeira Como a gente já falou Chamada de Promotor A segunda Zona Codificante Ou codificadora Ou codificadora E aqui Zona Finalizadora Dura Dura Olha um conceito aí Pega o postiche Pega o postichezinho Promotor Sequência de nucleotídeos Que indica o início do gene Eu não preciso repetir Porque se tu não pegou Dá um pause Volta E tal Beleza? Aqui Zona codificante É a sequência de nucleotídeos Ou contém a sequência de nucleotídeos Que É utilizada como molde Para sintetizar o RNA E a finalizadora É a sequência de nucleotídeos Que indica o Fim do gene Beleza? Tranquilo isso? Facinho? Só uma dica para você Preste atenção no seguinte O promotor Na célula Eucarionte Indica Um único gene Então para cada gene É um promotor Nossa célula é muito mais complexa Tem muito mais estruturas Tem muito maior Grau de complexidade Então Cada promotor Um gene Já na célula Procarionte Não Ela é mais simples Então o que é que acontece Na célula procarionte Eu posso ter Um mesmo promotor Para mais de um gene É um combo Beleza isso? Tem um promotor Mas tem lá Três, quatro genes Deu para entender? Tranquilo? E outra Na célula procarionte Não tem zona finalizadora Ué? Como é que ela sabe que acabou? O início Do outro gene Ou um promotor De início de outro gene Deu para entender isso? Tranquilo? Fechou? Então tá aqui Achei o nosso gene Era isso que eu queria Uma vez que eu tenho aqui As sequências de nucleotídeos Só A T C G C A A Beleza? T T Bota assim Aqui Complete A se liga com quem? T T com quem? A C com quem? G G com quem? C Bora Quem não falando Que vem Fala Vai Muito bem Muito bem Olha o medo Ai meu meu Foi? Deu para entender a parada? Tranquilo? Olha aqui agora Uma vez que eu achei O meu gene Eu vou utilizar Uma das fitas Como molde Para sintetizar o RNA E ai A gente tem O que se chama De fita Molde E se existe uma molde É porque existe uma outra Que é fita Não molde Também conhecida como Fita Ativa E se tem uma ativa É porque tem uma Inativa A fita ativa Ou molde Aquela que é utilizada Como um molde Para sintetizar o RNA Beleza? É isso? Tranquilo? E a não molde Não é utilizada Beleza? Bilbil Como é que funciona isso? Como é que eu vou saber? Existe uma enzima Ou um conjunto de enzimas Que vão participar Desse processo Existem três enzimas Que participam Desse processo De formação Chamada de Transcrição O que é a transcrição? É transcrever A linguagem de DNA Em RNA Eu não mudo a linguagem Continua sendo De nucleotídeo Para nucleotídeo Por isso o nome É transcrever Eu apenas escrevo Com a mesma linguagem Mas com a outra molécula Beleza? Transcrevi Agora Como é que eu sei Qual é a fita ativa E quem é a fita inativa? As enzimas que participam aqui São três Primeira Girase Segunda Helicase E terceira RNA Polimerase O que é que a girase faz? O nome já está dizendo Ela gira Também conhecida como Topoisomerase A molécula do DNA Ela não é uma espiral? Então essa moléculazinha Vai ter que girar Desenrolar Para abrir a fita Quem abre Rompendo as pontes De hidrogênio É a helicase E quem copia a fita É a RNA polimerase Só que a RNA polimerase Ela só lê O sentido da linha Cinco linhas Três linhas Como assim? Cada uma dessas fitas aqui Apresenta uma sequência Como se fosse isso aqui Cinco linhas Três linhas Três linhas Cinco linhas Na aula de nucleotídeos De ácidos nucleicos Falamos sobre isso E aqui Você tem que lembrar Dessa organização Então a RNA polimerase Leia esse sentido aqui Então essa é a fita Tio Ué Mas não podia ser a outra De baixo para cima? Não Porque olha o promotor Dizendo onde começa o gene Então o promotor diz Olha o gene É daqui para baixo Aí ela para aqui Qual das duas é a cinco linhas Três linhas? Beleza É essa Ela começa a copiar Como é que ela copia Biu Biu Assim Está ela aqui Aí eu vou representar Deixar aqui assim Com as sequências Se a gente tem aqui um T T se liga com quem? A A com quem? T Muito bem Não tem T na RNA Tem U Não esquece disso Eu troco a timina Pela uracila Beleza? Cuidado para não confundir Que não é isso aqui Ah onde tiver timina Vai ser uracila Não A timina Tem pareamento com a adenina A adenina é com a timina Só que aqui não tem timina Tem uracila Então cuidado com isso G com quem? C C com quem? G G com quem? C A com quem? T E A com quem? T Opa Muito bem Alfredão É isso aí Jéssica Aqui ó Ui Biu Biu Foi? Deu para entender? Só que note que Eu coloquei aqui Fragmento rocinho E laranja Ué E não é o RNA mensageiro É o pró RNA mensageiro Então Coloque aí O que é o pró RNA mensageiro? Coloque assim Corresponde Ao filamento Inicial Da molécula de RNA Que será sintetizada Foi ou não foi? Só que Nesse pró RNA Mensageiro A gente encontra Alguns fragmentos Quem são esses fragmentos? Os primeiros aqui ó Rocinho Chamado de Intronos Intronos Enquanto que O laranjinha Exons Beleza isso? O que são introns E o que são exons? Coloque aí Introns Sequências de nucleotídeos Que não Serão utilizados Para formar o RNA mensageiro Foi? E o exon? Sequência de nucleotídeos Que irá formar o RNA mensageiro Então Existe um processo Que vai ocorrer aqui ó Chamado de Splicing Beleza? O que é o splicing? É justamente O processo de remoção De quem? Intronos Do pró-RNA mensageiro Mantendo apenas quem? Os exons Então tá aqui ó RNA mensageiro Foi ou não foi? Deu pra entender até aí? Tranquilo Só que olha o detalhe Olha o detalhe Nem sempre O splicing Pro mesmo gene Que está ocorrendo aqui Vai formar A mesma molécula De RNA mensageiro Como assim, Bilbil? É possível Que durante o splicing A remoção do intron Leve um pedacinho do exon Ou Durante essa remoção Fique um pedacinho de intron E aí Eu posso ter ó Uns fragmentos Assim ó Mudando o RNA mensageiro Ué Calma aí Eu sei que esse RNA mensageiro Vai ser utilizado Pra formar A molécula de proteína E cada sequência De nucleotídeos É específica Pra formação De um aminoácido E vai formar proteína Então vai ter proteína Diferente Pode ser que sim E aí duas coisas Podem acontecer Primeira Formar uma proteína Com sequência de aminoácidos Diferente E dar errado Não funcionar Não corresponder A uma proteína funcional Mas pode acontecer Mas pode acontecer De eu mudar a sequência De aminoácidos E formar uma proteína funcional E aí Com a mesma função E aí eu posso ter O mesmo gene Determinando a formação De proteínas diferentes Com a mesma função Isso já foi uma questão Isso já foi uma questão do Enem Ele mostrava esse processo E ao final ele botava Três proteínas A, B e C E perguntava qual era O objetivo Como é que isso era possível Justamente porque O splicing Pode remover os íntrons Com fragmento de exons Ou Manter fragmento de íntron Mudando a sequência Determinando proteínas diferentes Mas que tenham a mesma função Qual é o objetivo disso Biu Biu Evolutivamente falando Isso é bom Porque eu vou ter Proteínas diferentes Realizando a mesma função Vamos supor que uma Tolere uma temperatura maior Do que a outra Então isso é bom Porque em uma temperatura alta Eu não comprometo a minha função Da mesma forma Em uma temperatura mais baixa Eu também não comprometo A minha função Deu que entendia a parada Tranquilo E além do mais Nem sempre Nem todas as sequências Que eu mude Vai mudar o aminoácido Lembra que o código genético Ele é degenerado O que quer dizer O código genético degenerado Quer dizer que eu posso apresentar Mais de uma sequência De nucleotídeos Determinando o mesmo aminoácido Então se eu mudo uma base Ou outra Pode não determinar A mudança do aminoácido Beleza isso? Tranquilo Então chegamos ao nosso RNA mensageiro Esse processo aqui Ainda não terminou A gente achou o gene Identificamos Transcrevemos E formamos o RNA mensageiro Na célula procarionte Isso aqui ocorre Lá no citoplasma Na célula eucarionte Não, isso aqui ocorre No núcleo Até aqui Aí esse cara sai Beleza? E esse cara aqui Vai lá pro citoplasma Fechou? Tranquilo? Outra coisa Esse carinha aqui Tem uma sequência De nucleotídeos Que veio daqui Se ele não serve Quer dizer que essa parte Do DNA aqui Também não serve É o que a gente chama De DNA lixo Beleza? Então qual é a importância Desse DNA lixo? É proteger também O que importa Por exemplo O que importa Não tava só aqui Que veio daqui Que veio daqui Qualquer alteração Que ocorra No nucleotídeo Pode determinar Uma alteração Na minha proteína Não foi assim? Não é isso que vai acontecer? Pode determinar Então para garantir Que eu proteja Mais essa minha molécula De DNA O que é que eu faço? Coloca aqui no meio Sequências Que não vão importar Pra mim Eu vou tirar ela Lá na frente Então eu deixo isso aqui Caso ocorra uma alteração É provável Que possa ocorrer Numa região Que não interfere Pra mim Então isso eu estou Protegendo Meu material genético Deu entender? Célula eucarionte Tem isso Procarionte Não tem É tanto que a célula Procarionte Não tendo isso A taxa de mutação dela Muito grande Porque tudo nela importa Se tudo nela importa Uma alteração Que ocorra Vai Ou a probabilidade De ocorrer Uma alteração E essa alteração Ser significativa Na proteína dela Na expressão Gênica dela É muito maior Então a nossa estabilidade Do nosso material genético Um dos fatores É justamente Esse DNA lixo Beleza? Tranquilo? Vamos continuar? Vê agora A partir daqui O que é que acontece Vamos nessa? Dá aquele print na tela Vai Vai Aqui agora Sim, sim, sim Isso Agora vamos apagar o quadro Olha aqui Vou apagar Um, dois, três e Vamos continuar? Então Agora A gente vai falar Ainda na expressão gênica Só que do processo Aqui ó Da Tradução Bilbil, como assim a tradução? Lembra que a gente primeiro falou da transcrição? Transcrever Foi pegar a sequência de nucleotídeos de DNA E formar uma sequência de nucleotídeos de RNA Beleza? Transcrevi Mantive a mesma linguagem Agora Eu vou mudar a linguagem Eu vou sair de nucleotídeo Que é encontrado aqui Na nossa molécula de RNA mensageiro E vou formar a sequência de aminoácidos que forma proteína Então eu saí de nucleotídeo E estou indo para aminoácidos Então eu estou mudando a linguagem Beleza? Por isso que eu estou traduzindo Eu costumo falar que esse processo é como se escrevesse uma carta em alemão Num garrancho E aí você não sabe ler alemão Muito menos garrancho O que você faz? Você que Bilbil sabe alemão Vou mandar para ele Ele vai transcrever Melhorar essa letra para mim Se é para melhorar a letra Eu vou escrever em alemão De novo Então eu vou escrever novamente em alemão Só que com a letra legível Você vai entender? Se você sabe alemão Beleza Mas e quem não sabe? Precisa que ocorra uma tradução Passe do inglês Ou do alemão Para o português Deu para entender a parada? Tranquilo? Então está aqui o nosso RNA mensageiro Como é que funciona a parada? Existe uma estrutura chamada de Ribossomo O ribossomo é uma organela Formada pelo RNA ribossomal Que você vai lembrar RNA ribossomal Que é o responsável por ler essa sequência de RNA mensageiro Beleza? Esse ribossomo é formado por duas subunidades Ou subunidades Essas subunidades Uma menor e outra maior Dá para você observar Elas estão separadas do citoplasma Elas só se unem durante a síntese da proteína Terminou a síntese Separa Deu para entender a parada? Tranquilo? Olha o que pode acontecer Quando esse cara se liga aqui Ele vai lendo a molécula do RNA Enquanto ele está lendo Pode vir um outro aqui Pum! Lê também Outro Pum! Pode ver também Então vai formar uma estrutura mais ou menos assim Imagina aqui o RNA mensageiro Esse carinha aqui Outro aqui Outro aqui E assim vai Entende que todos eles estão lendo o mesmo RNA Se eles estão lendo o mesmo RNA Vai formar ou não a mesma proteína? Vai! Qual é a vantagem disso? Com o único RNA mensageiro Eu sintetizar muito mais rápido De uma quantidade maior de proteína Qual é o nome disso? Eu tenho vários ribossomos Vários em grego Quer dizer o que? Poli Então poliribossomo Beleza? Tranquilo? Então engatei o ribossomo aqui Ele começa a ler a fita Ele só vai começar a síntese da proteína Quando ele achar um codon Que é essa sequência aqui De três nucleotídeos Num RNA mensageiro específico Chamado de codon de iniciação AOG Beleza? Esse é importante a gente gravar Beleza? Mas normalmente em questões assim Quando precisa Eles dão a tabela pra você Beleza? Então está aqui Ele achou o AOG Pode ter o que? Alguma coisa aqui atrás? Pode Vários outros nucleotídeos Mas se não tiver um AOG Ele não começa Beleza? Achou o AOG Aí ele vai começar O que é esse começar? Ele está juntinho aqui Ligado Vamos supor que ele está assim Olha o movimento dele Indo pra lá Nesse sentido E ele permite a chegada desse cara Quem é esse cara? É o RNA Transportador Qual é a função dele? Transportar o que? Aminoácido Esse cara Ele vai apresentar Uma sequência de nucleotídeos Que vai se encaixar especificamente com o codon Chamada de anti-codon Deu pra entender a parada? Então quer dizer que o codon É uma sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro Que se liga especificamente com o anti-codon do RNA transportador Então esta mensagem que está aqui Vai se encaixar com S E esse cara é específico pra esse aminoácido Foi? Deu pra entender? Então por exemplo Se esse cara está aqui C A C O C se liga com quem? G A com quem? U Que é RNA também E C com quem? G Aí esse cara Tem um aminoácido aqui Assim como esse tem um aminoácido dele Só que aqui vai ser o que? A A U Foi ou foi? Deu pra entender? Quando esse cara aqui Chegou Liga esse aminoácido Uma vez que ele ligou o aminoácido Olha o que acontece Esse primeiro pode sair Olha Esse cara vai entrar aqui E aí esse cara pode sair Uma vez que ele sai Ele vai lá no citoflasma Se liga outro aminoácido E assim Segue o baile E eu vou passando De pouquinho em pouquinho Até Produzir minha proteína Como um todo Deu pra entender o processo? Foi ou não foi? Terminado esse processo Separa O As subunidades E aí Segue o baile Deu pra entender? Tranquilo Entende que A sequência de nucleotídeos É específica Do códon pro anticódon E esse anticódon Codifica o aminoácido Então entenda isso aqui Presta atenção no que eu vou falar Um códon Ele é formado por Três Nucleotídeos E o códon Ele vai codificar o que? Muito bem Um aminoácido Então ó Toda vez que tiver o azinho Assim Azinho 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 Dentro da bolinha Aminoácido E algumas questões Falam isso Por exemplo Uma proteína Que tinha lá Mil aminoácidos Quantos nucleotídeos Quantos nucleotídeos Tinha no RNA Mensageiro Formador Então se eu tenho Mil aqui Três mil Desse Foi regra de três Aí simples Na matemática A biologia Aí é muito moda Beleza? Tranquilo? Fácil ou difícil? Fácil Algumas questões Elas vão Burlar o sistema Como assim? Por exemplo Tem uma questão Muito linda da UERJ Que fala o seguinte Ele dá uma sequência De nucleotídeo E ele fala Sendo a adenina O primeiro aminoácido O primeiro nucleotídeo Do códon de iniciação E Aí lá no final ele bota A uracila Aqui ó Supurana A uracila O 133 Tá? Do códon de finalização Lembrando que Tem mais dois Aí ele fala Ah E dá a tabela pra você Se esse cara é o 133 Aqui 134 Aqui 135 Foi? Então ele tem 135 nucleotídeos Beleza? E ele fala aqui A fenilalanina Aparece duas vezes O códon dela Aparece duas vezes Então Vai existir lá Dois códons Específicos Pra quem? Fenilalanina Beleza? Tá lá Esse carinha Quantos nucleotídeos tem aqui? Um total de Ó 135 Quantos códons teria Se eu tenho 135 nucleotídeos Divido por 3 Pra achar o número de códons Beleza? Se eu for Fana 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 De cabeça Aqui ó 45 códons Deu? Tá todo mundo aí? Fechado? E ele quer a porcentagem De fenilalanina Calma aí Porcentagem não vai ser Dois Desse código Sobre o total? Não é assim? 45 Só que qual é o problema? Na questão Ele diz o seguinte Sabendo-se que O primeiro aminoácido Codificado por esse cara É removido É removido É removido Se foi removido Quantos aminoácidos Eu vou ter agora? É 45? Não 44 Fechou? E outro pane? Outra pane O último O código de finalização Ele não codifica nada Então não tem aminoácidos aqui É por isso que não continua Com o processo Beleza? Não codifica aminoácidos Então eu não tenho 44 aminoácidos Eu vou ter o que? 43 Vezes 100% A porcentagem de fenilalanina Se eu não me engano É a fenilalanina É Só dizendo de cabeça aqui Simplifica Vezes 2 4,65% De cabeça Que é uma conta simples Beleza? Tranquilão? Beleza? Chegou até aqui E o like? Já deu? Pô galera Divulgui essa parada Divulga pra todo mundo Vamos continuar com essa animação É isso Trabalhando Segurando firme as pontas Porque eu sei que o teu sucesso é garantido Vem de outro Com o meu que o sabe Pra desenvolver a biologia Vem!